O Raul, tudo bom Raul? Tenho rinite alérgica. Hoje, depois que eu tomei banho, a rinite começou, mas esse ano, 2021, é a segunda vez, desculpa porque às vezes não tem a pontuação, a gente acaba falando truncado, né? É a segunda vez que a minha rinite alérgica ataca. Se eu não me engano, e ano passado também atacou a minha rinite. Como curar a rinite alérgica? Tá, ô Raul, primeiro a gente tem que realmente saber se é uma rinite alérgica ou não, né? Porque a rinite não necessariamente é alérgica. Você muitas das vezes pode ter outros tipos de rinites não alérgicas e, consequentemente, se você fizer um tratamento para rinite alérgica, não vai funcionar. Tendo diagnóstico, então, da rinite alérgica, ou seja, através dos testes alérgicos, a gente tem um Prick Test, que mede a ação da IGE. Você pode também dosar a IGE diretamente no sangue. Prick Test é o teste de punctura, onde a gente coloca aquelas gotinhas, né? Gotinha de ácaro, gotinha de morfo, gotinha de pelo de animal, gotinha de pólen, gotinha de tudo aquilo que pode estar causando processo alérgico na gente e a gente consegue, então, identificar quais são os alérgicos responsáveis por causar aquele problema na gente. Ou seja, você fez o exame clínico, fez a autoscopia, fez os testes alérgicos, você fez exames complementares, se possível, né? Radiografia de seis da face, tomografia de seis da face, avaliação clínica do médico, fez o diagnóstico de rinite alérgica, a forma que você tem de tratar é você se dessensibilizando, né? Primeiro, você dessensibilizando o seu nariz com o corticoide nasal. O corticoide nasal tem que ser feito com indicação do seu médico, nunca por conta própria, apesar de ser um remédio muito seguro, mas tem que ser feito com indicação do médico. Então, você procura o seu médico, ele vai lhe prescrever o corticoide nasal, dentre eles o furoato de fluticasona, que é um dos melhores que existe. Determinados antihistamínicos, dependendo da evolução do quadro clínico, existe também uma classificação para rinite, que eu já tenho um vídeo classificando a rinite, depois vocês buscam na nossa playlist de rinite, as classificações e seus tratamentos. O inibidor de leucotrienos, o montelucaste, zafirlucaste e também o uso da imunoterapia dessensibilizante, porque nós sabemos que a vacina de alergia é o único tratamento que muda a história natural da doença, que ensina o seu organismo a não ter mais o processo alérgico, produzindo os chamados linfócitos T reguladores, CD3, CD25, FOX-P3 e também produzindo os chamados anticorpos bloqueadores, que bloqueiam a ação da IGE da classe IgG4. O linfócito B vai lá e estimula através de estimulação TH2 e estimula então o anticorpo bloqueador da classe IgG4. Entendeu? Então é dessa forma que a gente melhora rinite alérgica. Medicação, vacinas específicas antialérgicas, específicas ao teste alérgico e também o controle de ambiente, que é muito importante você assistir nossa playlist sobre o controle de ambiente. Vou pedir para o Daniel copiar a playlist, o link da playlist, para que você assista todos os programas do controle de ambiente, que nós sabemos que o controle de ambiente é fundamental para a cura de um paciente alérgico, seja qualquer tipo de alergia que ele tenha, principalmente as alergias respiratórias, tá? Um abraço, Raul. Obrigado pela sua pergunta.